Promovida pelo Movimento Socialista de Cultura Darcy Ribeiro, a primeira edição do Café com História não poderia ser diferente. Vai debater a vida e obra do escritor e antropólogo brasiliense. A vice-presidente do movimento destaca a importância do trabalho de Darcy, que será ministrado por um cientista político e um historiador. Falando a respeito de todas as causas que ele lutava, que são a cultura, as questões indígenas, educação libertadora de qualidade. São duas pessoas que vão falar. Uma é o Neir Nunes, que é um cientista político, e o outro é o Fábio Mello, que é um historiador. Está divulgando e aproximando pessoas que entendem a necessidade de a gente lutar por todas essas causas, que queiram agregar esse conhecimento dessa pessoa que tanto lutou pelo povo brasileiro, pela educação, pelas crianças e os jovens. Outro ponto abordado por Grace é que as causas e ideias defendidas por Darcy Ribeiro têm muito em comum com a atual situação política que o Brasil está passando. Eu acho que o momento atual é de muita importância de a gente falar dessas causas que o Darcy lutava por uma questão de que está ocorrendo um grande conservadorismo, uma onda de conservadorismo gigante, onde eles pregam e dizem que o corte, a educação, a defasagem, a educação, a cultura é benéfico. E a gente sabe que a longo prazo isso não tem nada de benéfico, pelo contrário, é maléfico. Tanto que o Darcy Ribeiro já falava, quando a gente não investe em educação, não constrói em escolas, presídios são lotados. Então a gente visa lutar por isso, defender, porque entendemos que é de suma importância ainda mais nesse momento, que é mundial, não só em Caxias do Sul, mas no Brasil inteiro, está acontecendo essa onda gigante de conservadorismo. A primeira edição do Café com História já está com data marcada, mas Grace adianta que o movimento já está idealizando a segunda edição, que provavelmente terá outro personagem muito importante nas causas sociais da história brasileira. A gente pensa e tem outros projetos já idealizados para falar sobre essas grandes lutadoras e lutadores das causas brasileiras pelo povo. Então, a gente está projetando sobre Pasqualine, que foi uma pessoa também que lutou bastante. Com entrada gratuita, Grace convida todos para participar dessa troca de conhecimentos, no evento que acontece neste sábado, dia 8 de julho, a partir das 8 horas da noite, no Zarabatã, na Café. Então, a gente convida todos para participar, então, do evento sábado, pessoas que sejam interessadas nas causas que o Darcy tanto lutou, como eu falei, para estar agregando esse conhecimento, expandindo, talvez, quem se interessa pelo movimento para conhecer também, que estejam lá, que vão ser bem recebidos e o evento vai ser bem interessante. Obrigada.